Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a PagG Game e estou de volta em mais um vídeo de Roblox aqui do canal. E para o vídeo de hoje galera, estou de volta em Heroes of Roblox, aquele mapa super épico de heróis. Eu já comecei uma missão, eu já fiz a missão 1 e a missão 2. Caso você não tenha visto, confere os vídeos anteriores deste mapa, ficou muito bacana. E galera, obrigado pelas dicas, obrigado pelas sugestões, obrigado pelo apoio de todos vocês. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, não esquece do seu like, isso é muito importante, hein? E sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar. Hey, e se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, estamos quase chegando aos 400 mil inscritos. E se você quiser fazer parte desse time, se inscreve. Bora lá galera, a missão, nós fizemos a missão 1 e a missão 2, então vamos fazer aqui a missão 3. Vem a missão, o vilão Dinamo, beleza, beleza, tecnologia de... Ah, é um museu, ok. Ele provavelmente quer roubar uma tecnologia, a gente tem que parar ele o quanto antes. Então vamos lá. E aqui estão os... Nossa, a gente conseguiu um novo. A gente conseguiu um novo, ele... Nossa, eu só quero ver como é que é. Olha só galera, beleza, beleza. Qual é a minha habilidade? O que é isso? Tá, beleza. Bom. Nossa, olha os vilões aqui, chega mais. Deixa eu ver a habilidade dele. Qual é a habilidade? Nossa, é o Magneto. Vamos mudar aqui galera, senão a gente vai apanhar feio. É o Magneto, cara. Brincadeira. É o Magneto dos heróis. Falou que é uma pessoa que não entende nada de heróis, né galera? Galera, eu sei que muita gente vai me xingar. Patrinha, você é uma louca. Desculpa galera, eu só tô fazendo piada, tá? Não tô debochando de nada, ok? Vamos continuar aqui? Na verdade eu sou um desastre pra qualquer coisa. Ah, vocês já entenderam, né? Bom, eu não tô levando uma porradinha sequer. E essas coisas vão ficar me seguindo assim? Só. Olha só que bonitinha aquela estátua. Tá, bora lá galera. Ó, tem mais vilões ali. Ali são ovos. Artes. Olha! Os mapas aqui galera. Ai meu Deus. Os mapas tipo... Eita poxa! Calma aí minha filha. Que poder é esse que eu não sei? Toma! Olha pra trás meu. Nossa, essa habilidade especial dele é muito bugada, velho. Mas beleza, pelo menos tá funcionando. Ó, ali é o Natural Desastres. Esse daqui eu não lembro nem aquele. Devem ser mapas épicos, né? Ó, já vai acabar. Minha força. Vem cá! Quero dar porrada em vocês. Acho que a gente vai ter que usar eletricidade aqui pra colocar energia. Pelo que parece sim. Vamos mudar logo pra ela. Já vamos vir aqui. Ok, e o que que acontece? Tá, beleza. A gente tirou energia lá pra parte principal. Agora a gente abriu a parte dos ovos. Então vamos pra lá. Provavelmente a gente... É como se fosse um... É uma parte e abre a outra, né? Ficou meio confuso. Mas vocês entenderam. Nossa, vem aqui. Nossa, vem aqui. Vem cá, vem cá. Ok. Esse daqui é menos... É... É menos... Não sei explicar, cara. É diferente, digamos assim. Eu sou péssima com as palavras, galera. I am sorry. Mas tem uns ovos que parecem dos eventos de Páscoa. Que a gente tem que procurar os ovos. Eu acho que são dos eventos. Esse aqui é o mais recente. Acho que foi do evento mais recente. Eu não cheguei a pegar todos. Eu peguei só alguns. E tem vários muito épicos. Tá, vamos colocar a energia ali. O legal é que conforme a gente vai avançando. A gente vai usando cada vez mais os heróis nas missões. Até chegar ao ponto de a gente usar todos. O que é muito épico. Olha lá, galera. A gente abriu a porta principal. Nossa, o que é aquilo? Parece um monte de lasers. Não é? Parece que... Ah, mas faz sentido. A gente tá num museu. Onde tem várias coisas muito caras. E preciosas e tal. Então os lasers são pra... Ah, ok. Tá, mas e agora? Eu tenho que fazer parkour, né? Não, não faz sentido. Meu Deus. Eu acho que a gente não pode triscar. Então eu acho que dá pra gente passar. É o quê? I need you... Ah, teleporte. Caraca, velho. Que épico, mano. Eu tô apaixonada. Esse mapa é sensacional. Por que eu não joguei ele antes, cara? Ah, é só isso. Nossa, velho. É sério. Esse mapa é sensacional. Ah, é uma tecnologia alien. Planetário. Caraca, velho. Tá, a habilidade dele não é de bater, galera. A habilidade dele é o sope. Ele só levanta tudo. Leviosa. Vai. Nossa, mas esse... Mas esse... Isso aqui é uma... É uma área egípcia, né? Provavelmente ele pegou alguma tecnologia. Tá, beleza. Vamos continuar? Nossa, realmente. Ok, tá. Eu tô achando essa missão um pouco mais fácil do que a anterior. A anterior tinha mais puzzle pra fazer. É tipo... Não é puzzle. É mais... Obstáculos, digamos assim. Mas... Não desmerecendo a missão. Essa daqui tá muito épica também. Eu gosto dessas coisas. Confesso pra vocês que eu não cheguei a jogar esse mapa antes. Porque é o seguinte, galera. No YouTube existe muito aquele público mimimi. Aquele público cheio de preconceito. Que se você não conhece a coisa... Caraca, que épico o Planetário. Se você não conhece as coisas, as pessoas te criticam por isso. E assim, ninguém é obrigado a saber de tudo no mundo. Eita, poxa. Dinamite. Muahahaha. E o Neve... Nossa. Ai, Dinamo. E o Ante... Ai, eu não tenho que fazer. Nossa Senhora. Se essa tecnologia cai nas mãos erradas. Eu acho que a gente vai usar o bichinho de levitar não é aqui, né? Eu não sei. Vamos ver, ó. Vamos pegar ele aqui. Meu Deus. O que basicamente eu tenho que fazer? Ah, só. Tá, deixa eu mudar aqui, galera. O que é que é aquilo, meu? Nossa, eu tô pra morrer, galera. Basicamente. Ah, eu preciso de levitar. Eu já tinha imaginado. É complicado, né, meus queridos? É complicado você ter força. Será que eu consigo subir aqui? Deixa eu me ver. É complicado você ter força e ter que ficar... Esse daqui não tem força nenhuma, basicamente. Olha lá, olha lá. Acertei. Ah, então eu posso ficar fugindo, galera. Posso ficar fugindo. Mano, mas eu levo muita porrada na cara. Porque, tipo, eu não sou um personagem de... De bater. Deixa eu limpar isso daqui antes que fique muito cheio. O problema é que ele lança... É... Dinamite. E tá me acertando. E, tipo, eu não consigo fugir. Mas toda vez que ele lança as dinamite... Ele meio que acerta as coisas lá em cima. Isso é um problema. Eu não posso ficar, tipo, nos lugares, sabe? Você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou usar esse herói aqui. Porque... Não, esse não. Esse daqui, ó. Eu acho que eu tenho que usar o outro pra pegar as coisas. Espera aí, galera. Olha lá. Tá, ok. Eu vou, basicamente, morrer. Porque eu não consigo correr com esses heróis. Mas quer saber? Eu vou ficar morrendo. Vou ficar morrendo. O problema é que vai juntando vilões aqui. Não caiu nenhuma aqui. Eu acho que eu tenho que estar lá embaixo. Ah, ele acerta aqui. Nossa senhora. Olha lá, ele bate. Legal. Quando ele usa o poder dele, ele bate. Mas eu, basicamente, explodi, né? Provavelmente eu tô no bando pra caramba. Tá, mas vamos pegar aquela bola. Eu não consigo fazer mais nada. Ai, que louco, velho. O poder especial dele faz ele flutuar, basicamente. Tá, ok. Nossa, mano. Que negócio chato. Mas espera que você vai ver. Aqui é magneto. Aqui é magneto. O pessoal deve estar muito perdoa a vida. Porque, tipo, nada a ver, velho. Ai, que louco. Eu tô usando as bolinhas à minha volta pra bater neles. Mano, muito épico. Sério. Muito épico. Eu tô tentando derrubar os negócios ali. Ó, já caiu. Calma aí, galera. Eu preciso descer. Eu não consigo. O meu poder me trava, basicamente. Provavelmente eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Mas beleza. Eu vou lançar já a bola lá. Olha só que legal, galera. Eu pego as bolinhas e bato... Eita, puxa. Só que eu queria saber... Se sou eu que derrubo as coisas... Ou se é ele com essas dinamites. Provavelmente, né? Ó, aqui, aqui. Vai. Lança. Ele tá pra morrer, galera. E eu também. Vamos usar o ult. Ah! Ai, meu Deus. Eu não consigo controlar meu ult. Deve ter um... Um... Nossa. Ele tá me matando mais do que eu mato ele, cara. Mas vamos que vamos. A gente vai completar essa missão. Ou eu não me chamo pra dia. Nossa, velho. Que épico. Sério. Sensacional. Ele mesmo ataca os outros. Mas será que ele dá dano nos outros? Matei. A cara dele não tá muito de quem morreu, não. De quem levou uma surra. Ok. O que que tá acontecendo, velho? Ele conseguiu a tecnologia, basicamente? Continua. Continua. Na missão 4. Oxi. Tá querendo levar na... Ai, galera. A gente ganhou a asinha. Nesse. 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 Era isso que eu queria. Uma asinha pra barra. Beleza, galera. Bom, a gente já completamos então aqui mais uma missão. Eu confesso que eu fui noob pra caramba. Confesso não. Eu realmente fui, galera. Ó, a gente completou a missão em 11 e 19, o que não foi ruim. Mas, enfim. Eu tô gostando. Eu vou continuar. Eu acabei de perceber que a gente ganhou o item do evento, que é uma asinha muito louca. E eu espero que vocês tenham gostado, né? É sempre importante você, que gosta de jogos, vir aqui ver uma pessoa noob jogando. Por quê? Porque é importante, não sei. Mas pode ser que seja, não é mesmo? Eu vou ficar aqui com a eletricidade pra gente finalizar o vídeo. Galera, muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. A todos vocês que tinham apoiado os vídeos do canal. E também apoiado essa minissérie, digamos assim. Eu acredito que a gente já tá terminando. Eu acho que o próximo vídeo seja o final. E eu espero que vocês gostem de verdade. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever, caso você não é inscrito. E se você é inscrito e quer ajudar o canal a chegar aos 400 mil inscritos, divulgue para os seus amigos, divulgue para as pessoas aleatórias. Fala, olha, pode ter um canal, é muito legal. Pelo menos eu acho que é legal, não sei. Digam aí vocês. E digam que os seus amigos são muito importantes, galera. Confere a descrição do vídeo. Eu sempre deixo minhas redes sociais. E também deixo o link do mapa pra vocês jogarem também, beleza, galera? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma